Me chamando de trouxa iludida, que eu dei pra ele, que eu era isso e aquilo, mas alguns chegamentos. Mas mesmo assim, eu ainda queria ficar com ele. A história começa lá em 2020, quando eu tinha 13 anos. Eu estava no oitavo ano, quando conheci um menino super lindo, tímido e quieto no canto dele. A gente estava numa sala nova, com poucos conhecidos, porque tinham juntado algumas pessoas de algumas turmas, formando aquela. E eu e meu amigo batemos o olho nele e ficamos comentando o quão bonitinho ele era. Mas ele era muito caladinho. Com o passar dos dias, a sala foi se acostumando aos poucos uns com os outros, e ele foi se entormando com outros meninos da sala. Ele já falava mais com algumas outras meninas, mas até mesmo naquele momento a gente nunca tinha se falado. Eu e meu amigo fizemos uma aposta besta, na brincadeira mesmo, de quem conquistava ele primeiro. Eu ou uma outra menina da sala. A gente riu e seguimos a semana normalmente, e eu ainda sem falar com ele. Até que um dia conseguimos trocar uma palavra, mas era sobre coisas da aula mesmo. Então, já que eu vi essa abertura de conversa com ele, eu continuei puxando outros assuntos. Até outras pessoas foram inclusas nesses assuntos aleatórios também. Mas mesmo assim, eu sofacava nele, porque o meu foco era ele. Desde então, ficamos próximos na sala de aula. Como eu estava super afim dele, dava em cima dele de todas as formas. E ele percebia. Mas quase não respondia os meus flertes. Com isso, nós nunca tínhamos os falados depois da escola. E detalhe, nós estudávamos à tarde. Até que eu tive coragem de chamar ele no WhatsApp. Eu peguei o número dele através do nosso grupo da sala. Não demorou muito, e ele já respondeu. Logo me conhecendo, e não demorou nada até ter vários assuntos. Mas como sempre, eu tentando flertar sempre que dava uma brecha. Até que o que nós menos esperávamos aconteceu. A pandemia veio, e tivemos que nos afastar. Mas ainda mantendo contato pelo WhatsApp. Ficamos alguns meses sem nos falar, por causa do celular dele tinha estragado. Mas logo ele deu um jeito de falar comigo. E sempre que ele podia, ele falava comigo, nem que fosse pelo celular da mãe dele. E aí, a gente continuou conversando. Logo, ele conseguiu um celular novo, e as coisas foram voltando ao normal. Já que nós podíamos voltar a conversar toda hora. Mas eu consegui ver algumas mudanças acontecendo. Eu não sabia se ele já era assim, estava mostrando seu verdadeiro eu aos poucos. Ou era o efeito da pandemia. Ele postava algumas coisas esquisidas no status do WhatsApp. Como pessoas sendo tóxicas, grosseiras, humilhando-os sem motivo algum. E como aquela época era a época do trava zap. Ele postava muito isso. E ainda ameaçava mandar pra mim também. Foi aí que tivemos a nossa verdadeira briga. Eu fiz a besteira de falar que ele não era daquele jeito. Que ele tinha que parar com aquilo, porque não era certo. Mas o que eu recebi foram vários xingamentos. Ele disse que eu tinha que cuidar da minha vida. Que eu era chata. Se eu não parasse de falar merda, ele ia me travar e fazer perder o meu número. E eu fiquei bastante assustada. Porque eu não imaginava que ele seria assim, tão grosseiro comigo. Eu decidi parar de falar com ele. Então assim eu fiz. Fiquei uns dois meses sem falar com ele. Mas depois eu mandei mensagem, porque eu senti falta de como nós éramos antes. Ele era tão legal comigo. Então eu pensei, por que não? Vai que ele mudou. E ele respondeu, nada amigável. Mas como eu já sabia que ele era assim mesmo. Então logo, logo ele já estava sendo amigável comigo de novo. Mas o que adiantou? Logo brigamos de novo por motivos bestas. Tudo era motivo de discussão. Ele fazia, eu falava alguma coisa. E eu discordava, não achava certo. Nós brigávamos de xingar mesmo um ao outro. Então novamente eu parei de falar com ele. Dessa vez foi pra valer mesmo. Fiquei muito tempo sem conversar com ele. Não tinha notícias. Não via nada sobre ele. Mas um dia a escola fez uma prova que nós tínhamos que fazer ela presencialmente. Então lá eu vi ele novamente. Me deu aquela recaída. De noite mandei mensagem. Como sempre a nossa história se repetindo. Ele demorava um pouco a ceder. Mas logo já estávamos na mesma alegria de sempre. Assim seguiu por vários meses. Brigávamos e a gente voltava a se falar como se nada tivesse acontecido. Briga e volta. Briga e volta. Até que um dia eu chamei ele pra minha casa. E ele veio. Aí ele conheceu meus pais. Conheceu meu cantinho. E assim ficamos abraçados até a hora dele ir embora. E no final meu pai que teve que levar ele embora. Porque já estava passando as minhas noites. E eu não queria deixar ele ir embora sozinho. Ele não gostou muito disso. Primeiro dele ter ficado muito tarde lá em casa. E depois meu pai ter que ir lá levar ele em casa. E assim as coisas foram tomando outros rumos. Ele foi indo mais vezes na minha casa. Mas eu nunca tinha ido na dele. E aí até que chegou o momento que ele queria me beijar. Só que tinha um porém. Eu nunca tinha beijado ninguém. Eu já tinha 14 anos. Eu estava com vergonha de contar pra ele. Então eu só preferia ficar negando ou brincando. Que isso mano? Tá doido? É. E assim foi seguindo. Como sempre. Toda vez nós brigávamos e voltávamos a falar nos próximos meses. Até que chegou o meu aniversário de 15 anos. E estávamos bem. Fiz uma festinha em casa mesmo. Só com os meus amigos mais próximos. Naquele dia nos demos um selinho. Foi coisa boba. Mas depois quando nós comentamos sobre aquilo. A gente percebeu o quão louco nós estávamos. Para nos beijar de verdade mesmo. Um beijão assim. Para matar a vontade que a gente sempre teve. A gente tinha bebido muito. Mas no dia seguinte da minha festa. Com os amigos. Foi a festa com a minha família. Mas eu chamei ele de novo para ficar lá comigo. Conheci a minha família inteira. E ele veio. Trouxe o nosso outro amigo em comum. Mas eu não achei ruim não. Ele estava feliz. Eu estava muito feliz. Como a minha vida com ele não era um mar de flores. No próximo mês. Nós já estávamos brigados. Ficávamos uns um ou dois meses sem se falar. E voltamos a conversar normalmente. Algumas coisas já não se encaixavam mais. Mas a gente tentava ignorar essas coisas que não encaixavam. Um certo dia. Quando a gente não estava se falando. Eu beijei um outro menino. Pela primeira vez. Não foi lá aquelas mil maravilhas. Mas eu gostei. Porque a minha experiência não foi ruim. Eu gostei. Uma semana depois. Ele veio na minha casa de novo. Nós já estávamos nos falando novamente. E sempre que ele vinha era noite. Nós demos o nosso primeiro beijo. De verdade mesmo. De língua. E eu gostei muito. E ele também. E eu fui dormir aquela noite muito feliz. Tipo com borboletas no estômago. E eu já tinha aceitado o fato de que eu estava gostando dele. E já tinha bastante tempo. Passando mais alguns meses. Normais até. Com poucas brigas. Eu chamei ele. Quando eu estava sozinha. E eu já fazia isso há alguns meses já. Chamar ele quando eu estava sozinha. E acabou rolando aquele dia. De eu perder a minha virgindade com ele. Só não diria que foi a melhor coisa do momento. Porque eu queria ficar abraçada com ele. Mas logo ele já foi embora. A mãe dele tinha ligado pra ele. E então ele foi. E eu fiquei chateada. Mas estava feliz. Porque eu gostava dele. Então achei aquilo incrível. Parece que depois desse dia incrível. As coisas só pioraram. Alguns amigos em comum nos falavam. Que ele falava mal de mim pelas costas. Que eu era emocionada. Que eu era burra. Por ter demorado a perder o bebê. E um detalhe que eu esqueci de dizer. É a pandemia já tinha acabado. E então a gente já estava em 2022. E antes da gente ter relação. Eu tinha falado que eu gostava dele. E que eu não sabia beijar. Até um certo dia eu aprendi a beijar. Foi dias antes da minha primeira vez com ele. E ele já tinha tido um namorado. Eu já sabia da existência dela. Mas eu não gostava dela. Porque simplesmente ela que tinha ganhado o coração dele. Quando eles começaram a namorar. Eu ainda era só a melhor amiga dele. Eu fiz questão de continuar querendo ficar com ele. Mesmo ele sendo comprometido. Então ele continua a falar mal de mim. Me chamando de trouxa, iludida. Que eu dei pra ele. Que eu era isso e aquilo. E mais alguns chegamentos. Eu fiquei super chateada com isso. Mas mesmo assim eu ainda queria ficar com ele. Eu me sentia super apaixonada por aquele garoto. Que eu não percebia o mal que isso estava me fazendo. Aí eu comecei a ter muita ansiedade. Muito ciúmes. Ficava muito possessiva com ele. E só escutava xingamento quando eu era possessiva demais. Chamada de louca. Até esquizofrênica eu fui chamada. Ele falava muitos absurdos pra mim. E eu só sabia chorar e aceitar a situação. Em uma noite. Quando os meus pais estavam indo pra uma festa de aniversário. Eu esperei eles saírem pra ir me encontrar com ele em um bosque. Um lugar que a gente sempre ia também. Outro detalhe. Os meus pais quase não me deixavam. Eu saí de casa. Então se eu saísse. Tinha hora pra voltar. E era com toda aquela rigidez. Por isso que eu esperava os meus pais saírem. Depois nós fomos pra casa dele. E era a minha primeira vez na casa dele. E novamente nós tivemos relação. Só que dessa vez eu não gostei muito. Fui uma coisa rápida. Não tinha sentido nada pra ser sincera. Ele teve o dele. Mas não ligou pro meu. Logo deu pressa de me levar de volta pra minha casa. Já que era quase uma da manhã. Mas mesmo assim ele ainda me deixou na metade do caminho. E a outra metade eu tive que voltar sozinha. E é claro que isso deu problema. Umas amigas da minha mãe me reconheciam na rua. E falou pra ela. Ela veio se tirar satisfação comigo. E passou a não gostar mais dele. Mas ainda tratava ele com educação. Quando via ele. E detalhe. Minha mãe não sabia que eu tinha perdido minha virginidade com ele. Então deu menos problema. Só que ela achou uma caixinha do dia. Da pílula do dia seguinte. Dentro do meu guarda-roupa. Que foi da primeira vez que eu e ele tinha transado sem camisinha. E eu pedi pra ele comprar. Então ela brigou muito comigo. Mas eu meio que consegui convencer de que não aconteceu nada. Que aquela caixa do dia seguinte não era minha. E sim de um amigo que pediu pra eu jogar fora. E eu acabei esquecendo. E tinha deixado ali no guarda-roupa. Porque eu sempre guardava tudo meu lá. E nós mais uma vez paramos de nos falar. Passamos Natal. Virada do ano pra 2023. E até Maio sem nos falar. Mas mais uma vez. Eu tive uma recaída e mandei mensagem. E como todas as outras vezes que a gente ficava sem se falar. Era sempre eu que mandava mensagem. Nunca ele. Nessa recaída que eu mandei mensagem novamente. Marcamos de nos encontrar na casa da minha avó. Já que eu tinha a chave da casa dela. E ela tava viajando. Então mais uma vez. Nós dois íamos ficar sozinhos. Transamos na casa da minha avó. Em um quarto que era pras visitas. Aquela trança foi boa. Eu senti mais prazer. Foi de um jeito que eu queria experimentar. Mas eu não cheguei a ter o famoso orgasmo que todo mundo fala. Então como não tínhamos muito tempo. E eu já tava atrasada pra ir pro meu curso. E ele tinha que voltar pra casa. Foi isso mesmo. Que depois daquilo. Parece que eu fui perdendo a graça por ele. Aos poucos, claro. Ele ainda ia lá em casa. Fazíamos algumas preliminares. Mas não fomos mais para o ato. Conversamos normal e sem brigas. Por incrível que pareça. Mas aí veio as férias. E eu viajei com a minha tia pra uma cidade bastante alegre. Cheia de clubes e tal. Até que um momento sozinha na piscina. Eu tava refletindo sobre a minha vida toda. Desde as coisas erradas que eu fazia em casa. As brigas que eu tinha com os meus pais. O quão ruim eu tava indo na escola. E principalmente sobre ele. E foi aí que eu pensei melhor. Aquele jeito frio dele era porque ele não tinha o carinho de ninguém da família. E descontava toda a frustração que ele tinha das formas explosivas dele de ser. Porque isso irritava ele. No caso, eu irritava ele. E eu não era feliz com ele na minha vida. Por causa dele eu tinha muita crise de ansiedade. Muito pensamento suicida. Por mais que eu tivesse mais problemas além dele. Ele foi o principal gatilho pra eu ter todas as coisas ruins da minha vida. Eu percebi muito tarde o quanto tóxico isso foi. Me arrependi de ter perdido minha virgidade com ele. E já até fumei maconha quando a gente brigava. Comecei a fumar e fiquei viciada com isso. Mas graças a Deus eu parei uns cinco meses depois. E passei três anos aguentando isso. Meus dois melhores amigos. Uma menina e um menino. Sabem de toda essa história. Sempre falaram o quão tóxico isso era. Que a minha dependência emocional por ele já estava mais do que além. Passava de todos os limites possíveis. E eu nunca dei moral. Gostava de falar que eu gostava de homens dominantes. Na minha vida. Era a forma que eu tinha de me defender. Pensando também nas brigas que ele fez eu ter com os meus amigos. Meus pais. Nas outras pessoas da minha família. Eu quis me afastar. Eu até ri de quando lembrei. Que em 2021 eu estava me descobrindo. Se eu realmente era da comunidade LGBT. E ele não aceitava. Falava que eu era hétero. Que ser LGBT era coisa de gente doente. Enfim. Ele não me aceitava como eu era. Porque no fundo talvez eu realmente tivesse algo LGBT dentro de mim. Ainda na viagem eu fui parando de mandar mensagem pra ele. Tudo que mandava eu respondia sem a mínima graça. Respondia seca. E fui parando de responder aos poucos. Quando eu cheguei de viagem ele queria encontrar comigo no bosque. Mas eu não quis. Porque eu estava cansada. Eu não queria ver ele. Então desde aí nós paramos de nos falar. Foi naturalmente. Sem briga. Ou nada do tipo. Só paramos mesmo de mandar mensagem pro outro. E eu senti uma paz tão grande dentro de mim. Quando eu reconheci todo o mal. E quis sair dele. Foi a coisa mais libertadora que eu já senti. Aí agosto chegou. E eu voltei pra escola. Ainda sem nos falarmos. Mas depois que eu saí da escola. Eu tinha mandado uma mensagem pra ele. Porque eu fiquei sabendo que ele iria mudar de escola. E eu queria saber se era verdade. Quando ele falou que sim. Eu senti mais um alívio ainda. Que eu finalmente podia superar ele 100% agora. Com isso ele queria ter uma conversa comigo. Ele admitiu que esteve pensando muito na vida dele. E que se arrependeu das coisas que ele fez comigo. Que ele percebeu todos os erros que cometeu. Que queria se redimir. Porque ele não tinha pedido desculpa. Mas ele disse o quão arrependido ele estava. Claro eu não dei muita moral. Porque já era tarde demais. E finalmente eu criei vergonha na cara. Pra querer me amar. Pensar primeiro em mim. E com isso algumas pessoas já sabiam. Que ele queria me pedir namoro. Ele pedia ajuda pra elas. Pra me convencer a namorar. E dar mais uma chance pra ele. Que ele tinha mudado. Mas eu sei que ele não mudou. Ele pode até ter se arrependido. Mas o comportamento dele não me engana. Eu percebi que tem coisas que ele ainda não mudou. E isso até que me faz rir. Porque ele está sendo muito ingênuo agora. Com esse tanto de gente me enchendo o saco. Eu fico muito mais ativa do tipo. Será que pelo menos eu dou uma outra chance. Dele entrar na minha vida novamente. Dele me conquistar aos poucos. E realmente me provar que mudou. Mas eu sei que não. Se ele já fez coisas ruins com a ex dele. Então é claro que ele vai fazer comigo. Imagina os chifres que eu também não vou ganhar. Quando a gente namorar. Como agora eu sou mais tolerante. Que as pessoas me manipulem. Eu sei que as nossas brigas seriam mil vezes piores. Então o que eu faço agora? Por mais que eu continue não querendo ele na minha vida. Ainda tem pessoas que me fazem lembrar do passado terrível que eu tive com ele. Ele ainda me manda mensagem. Meu melhor amigo também mudou de escola. Está na mesma escola que ele. E aí acaba que ele relata. Como que ele fica lembrando de mim. Que ele não me esquece. Está literalmente obcecado por mim. E eu estou até assustada. Vai que pode acontecer alguma coisa. Mas eu espero que não. De verdade. Eu realmente espero que não. Hoje eu estou com 17 anos. Eu estou bem sem ele. Ele frequenta psicólogo, psiquiatra, preciso superar todos os meus traumas deixados por ele. Mas logo, logo eu recupero. Espero realmente conseguir superar ele 100% de vez. Eu sinto que superei uns 94% até agora. Mas eu vou melhorar. E o meu conselho para isso é que... Não aceite esse tipo de coisa nunca na sua vida. Se ame. Sinta-se amada por si mesmo. Se coloque em primeiro lugar. Dê prioridade para aquele que realmente quer o seu bem. Não aceite esse tipo de coisa já na primeira briga. Tente mudar isso o quanto antes. Eu nunca tive maturidade de sair disso. Porque eu nunca tive ninguém que me aconselhasse de certa forma. Nunca tive intimidade para falar esse tipo de coisa com a minha mãe também. Então não aceite isso. Se ame. Seja você mesmo a sua prioridade. Oi, Maquettes. Tudo bem com vocês? Bom, hoje eu trouxe essa história como uma história de dependência emocional. Gente, por quê, né? Quando a gente está ali nos nossos 12, 13 anos de idade. É uma fase de se descobrir. Ter o primeiro beijinho na boca. O primeiro relacionamento. Mas, cara. As pessoas, elas antecipam as coisas, né? Elas fazem. Tem atitudes. Que pulam etapas. A pessoa quer ter um relacionamento. Mas antes dela ter um relacionamento. Ela já está vivendo como namorada. A pessoa quer casar. Mas antes dela ser pedida em casamento. Ela já está morando junto. E vivendo como se ela fosse casada. E isso faz com que coisas. Que é para efetivar aquele momento. Para os dois, energeticamente, espiritualmente falando. Consigam lidar com a situação. Acaba sendo ignorado totalmente. E fazendo dar certo de qualquer jeito. Aqui, no caso, é muito legal o fato. Dela ter viajado com a tia. Saído daquele ambiente. E refletido sobre a própria vida. Não só sobre com ela. Como na escola. Quanto com os pais. E conseguir chegar a essa conclusão. De como isso estava sendo tóxico para ela. Ela demorou 3 anos. Mas acredite, meu amor. Para você, foi muito tempo. Tem mulher que tem 15 anos. Casada com um cara. Tem vários filhos dele. Vive nessa condição. Entendeu? Então, qualquer momento que você desperta. É um momento ideal. É um momento perfeito. É um momento certo. Entendeu? Porque não existe a hora certa. Existe o seu momento. Do seu despertar. E o que eu quero. Assim, de coração mesmo. É que essa história possa inspirar outras meninas. Que estejam passando por uma dependência emocional. Aceitando serem mal faladas. Serem ofendidas. Serem maltratadas. E ainda continuar ficando com esse homem. Que elas tenham forças para não voltar para esse lugar. Mas se um dia você voltar. E porque você quer. Porque o seu corpo está pedindo. Que você também não se sinta culpada. E nem arrependida. Você fez porque você quis. Naquele momento. Só tenham cuidado. Se cuidem. Né? Cuidem de si mesmos. Se coloquem em primeiro lugar. Porque se você quer ficar com um cara que é tóxico. Mas é uma coisa momentânea. Você tem que ter muito cuidado. Porque aí você vai. Mas tem que saber entrar. E tem que saber sair. E quando você tem dependência emocional. Você entra e não sai mais. Então a melhor coisa que ela fez aqui. Foi não ter dado essa chance. Às vezes. O cara só está com o ego. Machucado. A hora que você desse o seu sim. Para ele. Ele ia voltar a ser. Todo aquele. Aquele cara. Que ele era. Entendeu? Escruto. E muitas pessoas são assim. O ego também fala. Tem que ter muito cuidado. Se você já passou por uma história do tipo. Também me mande no canal. Deixa um comentário nesse vídeo. O que você achou do comportamento desse cara. Se ela aceitaria ou não. Se você aceitaria ou não. Curta, comenta, compartilha. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.